Vamos a mais uma análise de oratória. Você pediu, na verdade, muitas pessoas pediram pra eu analisar a oratória da pastora Bianca e vamos lá. Comecei, na verdade, foi bem difícil escolher um vídeo dela. Ela faz uma sequência de lives, principalmente nesse período de pandemia, de momento de oração em família. Mas, enfim, selecionei, selecionei um trecho relativamente curto, uns dois minutos e pouco do conteúdo dela. Você vai ver o vídeo dela e abaixo a análise em texto. E depois eu volto pra fazer alguns comentários super importantes. E eu já vou te dizer uma coisa. Se você quer melhorar a sua oratória, melhorar a sua forma de falar em público, presencial ou online, não importa. Ligado à área da evangelização, ligado à área religiosa, esse vídeo super é pra você. Agora, não, eu não quero pra essa área. Preste atenção porque oratória é oratória em qualquer contexto, vai te ajudar também. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso culto da família. Nós somos o povo de Deus, família do Senhor. povo escolhido, por isso nos reunimos, junto com os nossos familiares, no primeiro dia da semana, pra consagrar a Deus as nossas vidas e homenageá-lo, cultuá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, de todo o nosso coração. Você está pronta pra adorar a Deus? Está pronto pra adorar a Deus? O Deus vivo, o Deus da Bíblia. O Deus criador. O Deus criador. Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Jeová, xalom. Jeová, jirei. O Deus poderoso da ressurreição. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos através do poder que opera em nós. O poder que opera em nós, nós que permanecemos nele, nós que lutamos pra que a palavra permaneça em nós. Nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós que amamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças, com todo o nosso potencial, com todos os nossos talentos e dons. Então eu anotei aqui, ó, vários pontos pra nós conversarmos. Primeiro ponto que eu quero te dizer é, quando você for falar em público, qual é o público que você quer se conectar? No caso dela, é principalmente público feminino. Então ela toma o cuidado de primeiro saudar o público feminino, saudar as mulheres, mas ela não deixa os homens fora. Depois ela traz os homens também. Então quando você for falar em público, qual é o público que você quer se conectar? Segundo ponto, olhar pra câmera, olhar bem no olho da câmera, como eu falo pros meus alunos, é super importante porque isso gera conexão. Como ela tá falando em dois canais ao mesmo tempo, ela olha pra uma câmera e depois ela olha pro outro e ela olha pra uma e ela olha pro outro e ela vai gerando essa conexão. E aí eu já vou aproveitar aqui, puxar o lance do olhos fechados. Quando você tá falando em público, às vezes você quer, principalmente num momento mais introspectivo, você quer fechar os olhos e você pode, mas não dá pra você falar com os olhos fechados o tempo todo se o público tiver de olho aberto. Você precisa gerar conexão com as pessoas através do seu olhar, combinado? Outro aspecto que eu marquei aqui, tom de voz. Ela fala com um tom de voz mais pausado, mais calmo. Agora imagina que de repente você tá conduzindo um momento como esse, seja uma palestra, uma pregação, não importa, por duas horas. E nessas duas horas, de repente, ou é muito cedo, ou é depois do almoço, ou é bem no fim do dia. E aí essa voz calma o tempo todo, sem o público interagir, sei lá, através de uma canção, pode fazer o público dormir. Então o tom de voz, a expressão facial é algo que vai passar a emoção. Você tem que tomar cuidado com a emoção que você quer passar. E eu tô fazendo essa pontuação aqui, na situação dela a gente super entende. Ela utilizou super bem, mas você, cuidado. Outro aspecto que eu vou falar, o sorriso. O sorriso, família, gera conexão, gera simpatia, gera essa proximidade com o público. Óbvio, quando for condizente, de repente você tá falando de um tema super pesado, sei lá, vamos falar sobre o pecado. O pecado que afastou o homem de Deus. E aí você fala sorrindo? Não, né? Então o sorriso é sim uma estratégia, mas sempre genuíno, sempre verdadeiro e condizente com o que você tá falando. E com a mensagem que você quer passar, o resultado que você quer alcançar. Outro aspecto é a emoção. Já falei nos outros episódios, nas outras análises. Inclusive quem é que você gostaria que eu analisasse? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Até se você quiser que eu te analise, coloca aqui, analisa eu. Mas enfim, já falei. Falar em público é a emoção que você tá passando. E não só o conteúdo. Então você precisa se questionar. Qual emoção eu quero passar? Por fim, vamos falar dos gestos. Repare que nessa análise, algumas vezes eu utilizei de gestos. Algumas vezes marcado, como eu fiz agora, gestos. E outras vezes segurando a mão ou simplesmente a mão sumia do campo visual aqui da câmera. Fazer gestos estratégicos ao falar em público é importante. Em alguns momentos, assistindo ao vídeo da pastora Bianca, eu percebi até que ela fazia um movimento assim com as mãos. Você pode soltar falando em público. Não tô dizendo, gente, que ela não tava solta. Nada disso, tá? Nesse vídeo tem outros que eu assisti, que ela super solta, fazendo gestos. Enfim, no palco, no púlpito, fazendo uma pregação presencial. Mas você gravando vídeos, você fazendo as suas lives, também pode fazer gestos. Mas cuidado pra não ficar movimentando a mão pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Sem querer dizer nada. Gestos estratégicos. Várias dicas pra você na análise da pastora Bianca. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi o aprendizado que você teve de toda a análise. O que eu falei que isso aqui serviu pra mim. Comenta aqui que eu quero muito saber. Comenta também quem você gostaria que eu analisasse. Se você quiser que eu te analise. Coloca aqui, Gi, me analisa. Quem sabe virão próximas mais análises de oratória aqui pra você também arrasar falando em público, levando a sua mensagem, levando a sua voz pro mundo. Eu sei que se você tá aqui assistindo esse conteúdo agora, é porque você gosta de se desenvolver e você gosta de ajudar pessoas. Então que tal pegar sua câmera agora mesmo, olhar bem no olho da câmera e contar algo sobre você, compartilhar um conteúdo pra agregar valor na vida das pessoas? Ó, grava, marca o meu arroba que eu quero tá de olho em você. E por fim, se esse vídeo agregou valor pra você, vou pedir duas ações. Primeira delas, deixa aqui nos comentários hashtag valor. O tanto de R que tiver na palavra valor, eu vou saber que é o nível, a quantidade assim ó, de valor que agregou. Você falou, puxa, esse conteúdo foi pra mim. Segundo, tá vendo esse aviãozinho que tem aqui? Clica nele e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você quer bem. Com as pessoas que você sabe que tem uma mensagem pra levar pro mundo, pra que ela também possa melhorar a sua oratória. Eu vou medir o nível de valor agregado pelos comentários e pelo número de compartilhamentos. E aí, eu posso trazer mais e mais conteúdos como esse pra você. Um beijo e a gente se vê na próxima análise.